Durante sua viagem por Angola, no final de semana, o presidente Lula prometeu retomar os financiamentos brasileiros no país africano. Vale lembrar que casos de corrupção desvendados pela Lava Jato paralisaram as operações de crédito oito anos atrás. Mas agora, dezoito empresas, dentre as quais algumas das principais construtoras do país, investigadas na operação, aproveitaram a presença de Lula em Angola para pedir a reabertura dos financiamentos por lá. Sabe quanto? Financiamento pode chegar a 100 milhões de dólares, o equivalente a meio bilhão de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na capital da Angola, que é Luanda, com executivos da Novo Nord, que é o novo nome da Odebrecht. Também se reuniu com Andrade Gutierrez e se reuniu com a Queiroz Galvão para tratar desse novo financiamento, dessa abertura de crédito para as empresas de meio bilhão de reais. Porque obras financiadas aqui no Brasil empregam mais mão de obra brasileira do que obras financiadas no exterior. E tem um dado importante. A Angola é um país com níveis de corrupção ainda bem maiores do que o Brasil. O Brasil tem o Ministério Público bem estruturado, uma polícia federal, as polícias, órgãos de controle, tribunais de contas. Agora, você começar a entregar dinheiro para obras serem realizadas, em dinheiro brasileiro, para obras serem realizadas em países como Venezuela, Cuba, Argentina, Angola. Não é só a questão da inadimplência, de não pagar. Não tem muita fiscalização. Ali, sem uma propininha, não sai nada. Isso é em regra, não estou generalizando. Mas são países em que existe um sistema de controle menos eficaz. O que você acha disso aí, Dani? Bom, em primeiro lugar, você foi no ponto, com relação aos sistemas de controle e o sistema que ali está vigente, em Angola. Porque, realmente, o nível de corrupção naquele país é ainda muito maior do que aquilo que nós já conhecemos aqui no Brasil. Eu quero destacar também, antes de entrar nessa questão dos financiamentos, a fala do presidente, com relação aos jornalistas que estavam presentes e estavam ali comportados. Gostaria de esclarecer aqui para a audiência também que, em Angola, já teve casos de jovens presos por estarem lendo livros sobre democracia. Por realizarem piadas no Facebook. Literalmente, presos. Não existe liberdade de expressão em Angola. Eu estou falando de Angola, tá, gente? Em Angola, não existe liberdade de expressão. Não existe liberdade de imprensa. Agora, voltando para a questão dos financiamentos, nós ainda temos essas questões relacionadas à corrupção. Não existem, na verdade, lá, mecanismos de controle. Ou seja, como nós vamos? Eu nem sou contra a questão de financiamentos internacionais. Mas, no entanto, há necessidade, sim, do respeito ao dinheiro do povo brasileiro. Porque você vai enviar um financiamento que você não sabe se realmente vai ser aplicado. Ora, nós precisamos sim ter controle e responsabilidade. Uma boa notícia para a audiência é que está tramitando na Câmara a possibilidade de começarem até de aprovar os financiamentos externos do BNDES e passar pela Câmara, pelo Congresso Nacional. O que é algo que eu venho falando há muito tempo aqui no programa, da necessidade disso acontecer. Ora, se o Brasil precisa ir até o Congresso para aprovar a possibilidade de receber empréstimos ou receber financiamentos, por exemplo, do BID ou Banco Mundial, nada mais justo e adequado que ocorresse mesmo o trâmite para os financiamentos externos que o Brasil colocar. Ela, particularmente, sou absolutamente contra a se colocar especialmente para empresas que já estavam ali envolvidas num grande esquema de corrupção que foi descoberto internacionalmente. E eu vejo extremamente inadequado. O Fernando Haddad, ele tentou ali ter uma posição de mais, como eu posso dizer, cautela. Porque ele falou o seguinte, olha, vocês precisam enviar uma carta direcionada ao povo brasileiro, direcionada ao Congresso Nacional, para solicitar estes financiamentos. Então, por mais que o Lula fale o que ele quiser, o presidente fale tudo o que ele coloca ali nas manifestações dele, o Haddad ainda tenta ter um pouco mais de cautela. Mas eu não sei se efetivamente essa cautela vai se manter. Meu querido Felipe Monteiro, e aí? É bom mandar grana para a Angola? É bom e necessário. Eu discordo completamente da Dani no que ela falou aí. Concordo em alguns pontos, né? Mas a maioria do que ela colocou aí, eu sou completamente contrário. Mas já melhorou. Discordo totalmente e agora já concordo em alguns pontos. Em pouco tempo, hein? Você está muito volúvel. Primeiro que é o seguinte, vamos lá. Um dos danos que a Lava Jato fez para o Brasil e para o mundo foi destruir o que o Brasil tinha de mais precioso também, que era a indústria de engenharia do Brasil. Eu lembro que antigamente eu olhava o Odebrecht, olhava o Camargo Correia. Quando eu viajava pelo mundo todo, eu sentia orgulho nacional, né? Sabendo que aquelas indústrias de construção estavam levando tecnologia para o mundo todo. E eu vejo que é naturalidade o Brasil querer financiar obras na Angola. É bom lembrar que Angola, ao contrário de Cuba e ao contrário da Venezuela, é o único país que pagou em dia e pagou antecipadamente o empréstimo que o Brasil deu anteriormente para Angola, né? Então, Angola paga em dia, né? E é necessário que o Brasil faça esse investimento para o Brasil ter um polo de influência natural que são os países africanos, né? A Europa não compra produto manufaturado do Brasil. Quem compra produto manufaturado do Brasil é países da América Latina e países africanos, porque a nossa indústria, infelizmente, não é competitiva, né? E quando o Brasil, ele financia a Angola, é obrigado às empresas que pegam o financiamento adquirirem dinheiro, adquirirem produtos industrializados do Brasil. Isso aquece a economia do Brasil. Então, ao contrário do que você colocou aqui também, Capês, que é muito melhor investir no Brasil porque a mão de obra estaria aqui no Brasil, não. Investindo fora, obrigando os países a comprarem manufaturas brasileiras, você aquece o mercado nacional e você cria empregos no Brasil. Todos os países do mundo inteiro têm esse tipo de expediente. A Alemanha, por exemplo, tem um fundo alemão, a Suécia tem um fundo sueco, a França tem um fundo francês, que elas emprestam dinheiro para empresas, nem precisa ser nacional. Se a Odebrecht, por exemplo, quiser dinheiro da Alemanha e abrir uma filial na Alemanha, ela consegue pegar dinheiro na Alemanha e construir na Angola, desde que use manufaturas alemãs, manufaturas francesas que são muito mais caras. Ou seja, faz sentido, é interessante para o Brasil, é interessante para o brasileiro que o Brasil dê financiamento para a Angola. O Haddad, sabendo que esse tipo de comentário, esse tipo de política, acaba fazendo, infelizmente, o Brasil viver novamente flaflu, porque as pessoas começam a levar tudo para a corrupção. Ah, a Angola é corrupta. Ah, vai dar dinheiro para Odebrecht, para Camargo Correia e Andrade Gutierrez. Então, você acaba não fazendo um debate sério e necessário no Brasil. Então, quando você tira essa roupagem de corrupção, essa roupagem de lava-jato e analisa a questão de forma técnica, não tem nenhum vertenho, Felipe. Mas não tem como tirar a corrupção, só que ela existe. O Felipe, qual é o caráter técnico? O BNDES tem que dar dinheiro e tem que ter lucro. Então, papum agora. Qual é o caráter técnico em você escolher o investimento somente em países governados pela esquerda? Angola, Argentina... Mas como é que escolhe o investimento? É, no caso de Angola. Pode ser para a Bolívia, pode ser para a... Não, 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 não. A Bolívia da esquerda também. Não, não, Felipe, a pergunta do Vilela é a seguinte. Você disse que não é um debate sério falar de empréstimo para países sem... Excluir a corrupção. É excluir a corrupção do debate... Pode dar para o Panamá. Pode dar para o Panamá. Sim, sim. O que o Vilela perguntou é o seguinte. Se há um critério técnico, por que caiu justo na Angola, que é um país que tem um sistema de controle... Porque o Lula estava na África, Capês. É uma questão pragmática. O Lula estava na África falando com os empresários que moram na África. Agora, o Brasil pode dar financiamento, por exemplo, o Uruguai, que é a direita. Pode dar para o Panamá, que é a direita. Pode dar. Tem que dar, tem que dar. Enquanto o Lula estiver lá, não vai. A cor da bandeira, o partido político, a ideologia... Poderia ser assim, mas não vai ser. Só uma parte. E aí, em parte, concordando com toda a questão que o Felipe trouxe do porquê se empresta dinheiro. E nessa parte, eu não discordo do porquê de existir isso. Mas os países que você trouxe como exemplo aqui, França, Alemanha, Suécia, enfim, são países que têm condição, inclusive, de se manter para depois pensar em ser paternalista com alguém ou pensar em política, sim. O problema, e não discordando dessa política de eu vou lá, ajudo e eu tenho uma contrapartida, é que o país não consegue resolver nem o seu problema aqui dentro. Aí a gente fica pegando dinheiro daqui para levar para Angola, para Venezuela, para o Brasil. Não importa se é de esquerda e direita e nem estou entrando nesse mérito. Mas o Brasil não tem hoje caixa para fazer esse tipo de paternalismo. O Brasil é a décima economia do mundo, cara. O Brasil é um país que tem valor. Vai falar isso para 3 milhões? E é um país que tem que exercer a sua influência. E aí você fala aqui para essas pessoas passando fome aí fora. Tem pessoas passando fome nos Estados Unidos, passando fome na França. Felipe, nós temos pobreza no mundo, nós temos miséria no Brasil. Também, também, mas sim. É diferente. O Brasil tem risério. Os Estados Unidos, só é Estados Unidos, graças ao Plano Marshall. Quando ele resolveu dar dinheiro para a Europa, vai reconstruir a Europa. O Brasil tem que exercer a soft policy, aquela política suave dela. Ter mais polos de influência, mais polos de poder mandar... Conceitualmente você está certo. E digo mais, isso ajuda o Brasil. Influência nas ditaduras. Isso ajuda a gente. Então, aí o conceito Lula, dá dinheiro para o Uruguai também para acabar esse argumentãozinho que não serve para nada. Aí, vamos ver, será que vai? Foram colocadas as questões. O nosso querido Felipe Monteiro fala do Plano Marshall dos Estados Unidos, que tem um orçamento de um PIB de mais de 20 trilhões de dólares. 20 vezes maior do que o nosso PIB. Tem reservas cambiais. É o nosso naquela época. França, Alemanha, Suécia. Então, nós estamos comparando, nós estamos comparando os investimentos... O Brasil quase passou a França e foi o que está atrás. Calma, dá um calmante para ele. Ele está dizendo o seguinte, que a questão do índice de corrupção do país que recebe nosso dinheiro não é relevante. Exato. Porque você falou isso. Você está dizendo que a capacidade de pagamento do país, ou a inadimplência dele não é relevante e que os critérios são técnicos quando obedecem Cuba, Venezuela e Angola, por exemplo. Eu respeito o seu posto. E mais do que isso, não foi a corrupção que acabou com as empresas. Só que em outro momento do seu discurso, o presidente Lula disse que não é frustrado por ser pobre. Abre aspas. Te confesso que não consigo me conformar que é normal um cidadão nascer pobre e morrer pobre. Seu filho nascer pobre e morrer pobre. E seu neto nascer pobre e morrer pobre. Não é possível, não é normal. E não pense que eu sou frustrado porque eu sou pobre. Fecha aspas. Mais uma frase polêmica. No ano passado, como candidato à presidência, Lula declarou ao Tribunal Supereleitoral ter um patrimônio de 7,4 milhões de reais. Cristiano Villela, advogado eleitoral. E aí, o que você acha dessa frase mais polêmica? Olha, Capês, mais uma frase totalmente absurda do presidente Lula. O presidente Lula, ele vem colecionando falas absurdas em todas as suas viagens. Toda vez que ele fala de improviso, ele vem com uma gafe, ele vem com um absurdo. E uma situação como essa, que é uma situação que é totalmente inverídica. Eu estava pegando os dados que foram apresentados agora, cerca de dois, três meses, pela Fundação Getúlio Vargas, fazendo uma análise no Brasil. Uma pessoa, para entrar no grupo do 1% mais rico do Brasil, ela precisa ganhar pelo menos 27 mil reais por mês. O presidente Lula ganha bem mais que isso. Para ser, para estar nesse grupo do 1% mais rico, uma pessoa tem um patrimônio de 4,6 milhões. O presidente da República, de acordo com o seu registro de candidatura, tem um patrimônio de 7,4 milhões. Ou seja, tem bem mais que isso. Lula é um homem rico dentro dos parâmetros brasileiros. Ele está com folga no 1% mais rico do Brasil. Lula é um homem rico e uma pessoa que tem a sua condição social, não pode dizer por aí que é pobre, não pode dizer como fez há poucos meses atrás no Brasil, dizendo que é um sem-teto no momento em que o Palácio Presidencial estava em obras. Esse tipo de fala são falas que ofendem ao cidadão, ao povo brasileiro, que passa por tantas dificuldades e é obrigado a ficar ouvindo esse tipo de absurdo, esse tipo de abobrinha que acaba humilhando e que acaba fazendo com que o povo brasileiro não tenha o devido respeito e o devido valor de quem realmente precisa de algum tipo de auxílio, de algum tipo de assistência no nosso país. E essa pessoa com certeza não é o presidente Lula. Alexandre Bissoli. Olha, Capês, o Lula pode ter sido pobre, isso eu não discordo, mas dizer que é pobre ele está duvidando da nossa inteligência, da inteligência todo eleitoral. Está lá os bens na declaração de registro de escandatura, é sabido em decorrência de uma série de processos deles, bens que foram bloqueados, valores que foram bloqueados. Então essa afirmação não é válida. Mas tem uma parte que eu tenho que concordar com ele, sabia, Capês? Olha que interessante. É verdade, quando a gente pensa numa sociedade saudável, que vai avançando, é isso. O filho deve ter mais que o pai, o neto deve ter mais que o avô. E é isso que se espera, quando você tem um acúmulo de riqueza ao longo dos anos. Por isso que quando a gente vai lá para a Europa, estuda aqui, acolá, às vezes tem colegas brasileiras que falam assim, olha, por que no Brasil isso, aqui na Europa aquilo. Mas há quanto tempo na Europa as famílias acumulam riqueza? Eu lembro a primeira vez que eu estudei na França, que eu tive um colega de aula, que eu perguntava para ele assim, o imóvel que você mora é próprio, você comprou? Não, não, foi meu avô que deixou para minha mãe, que deixou para mim porque ela tinha comprado um próprio. Então você tem famílias na Europa, no velho continente, acumulando riqueza há muitos anos. E aí o que eu falava para o Felipe aqui, Felipe, e falo isso muito tecnicamente, não é para discordar de você, mas aqui no Brasil a gente tem miséria, em outros países do mundo a gente pode ver pobreza, mas aqui é miséria. Pessoas que não têm condição de comer passam fome, porque a gente ainda é um país novo, um país que não tem acúmulo de riqueza das famílias. Falo pela minha própria família, eu sou o primeiro da geração de vários primos que fez faculdade, primeiro que conseguiu fazer curso superior, nenhum outro conseguiu. Uma família de empregadas domésticas e de caminhoneiros. Porque essa é a lógica do país. As novas gerações vão desbravando novas oportunidades e deixando cada vez melhor os seus filhos. Então nessa parte da fala eu acho que ele é acertado, é quase que um estímulo e é um erro do país ficar vivendo do discurso da miséria. Ai, por que isso, por que aquilo? E aí por isso que eu sou contra, mesmo com essa fala dele, a política assistencialista que o governo dele faz. Porque aí o discurso dele não combina com a política. Os projetos de atenção social devem existir como Bolsa Família, auxílio emergencial? Devem. Mas, no fundo, tem que criar métodos de sair disso, de sair da dependência e conseguir andar com as próprias pernas. Com educação, formação e emprego. Absório, mas eu acho também que o Lula usa a tecla retórica dele. Ele se coloca no nível das pessoas mais pobres e ele quer horizontalizar o discurso. Então isso faz parte da retórica do Lula, faz parte da semiótica que o Lula usa. As pessoas, eu aposto com vocês o seguinte, que 80% das pessoas que votaram no Lula acham que o Lula é pobre até hoje. O pessoal no Brasil Profundo. Isso não é fake news? Fake news? Isso se chama mentira. Então o Lula está lidando com essa situação para poder passar uma mensagem que ele quer passar para o povo em geral.